Agradecer a todos que lutaram de outornamento para que o estádio estivesse em condições de uso e dessa forma que vocês podem hoje apreciar. Desejar a todos os clubes que possam ter um bom campeonato, que vença aquele que realmente apresentar o bom futebol. Em relação à emoção, a emoção de poder entrar em campo, ela é muito menor do que a emoção hoje de poder estar junto com o prefeito Carlinhos na frente do município e poder dar para vocês um campeonato digno da forma que Turma Lina merece. Então, esse momento é um momento ímpar em nossas vidas, um momento ímpar na vida da cidade de Turma Lina. Uma vez que o campeonato vinha sendo executado por muitos anos através da Liga, parceira, a quem aqui eu gostaria de agradecer ao Aguinaldo Barbosa, que é presidente da Liga, que sempre teve a frente dos trabalhos, e dizer que nós trabalhamos muito para dar o melhor. Muitas vezes não conseguimos dar aquilo que queríamos, mas podem ter certeza que a nossa intenção é melhorar a cada dia e podem ter certeza que o ano que vem teremos ainda um campeonato melhor. A todos vocês um forte abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, a gente reforça o convite para os vereadores aqui presentes. Com gentileza, se posicionem aqui próximo ao palco. Integrantes da Câmara Municipal, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E agora eu passo a palavra para o nosso prefeito, Carlinhos Barbosa. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Ailton Santana. Boa noite a todo o povo de Turmalina. Aqui eu quero cumprimentar os meus componentes do governo. Está aqui a Maria Siqueira, a Zara, a Erenio, o Kinkas, o Neguinho de Maria de Cula, o Iti, o Tu, o Marcos. Eu quero aqui também cumprimentar o Tiela, a Nayara ali, que tem nos ajudado. E quero aqui também cumprimentar o Elvart Lopes. Muito obrigado pela presença. Tem colaborado muito com o nosso governo. E quero aqui cumprimentar a todos vocês aqui do Palanque. A Ayuda Santana, meu vice, Roberto Meire. O Tuniquinho ali, homem de carro, que está com as obras aí com a gente. Enfim, boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui hoje para fazer essa abertura desse campeonato de bairro. Nós que tivemos algumas dificuldades, foi muito difícil para poder elaborar tudo isso. É uma série de situações que talvez a gente achou até que não conseguiria fazer nesse exato momento. Com a recuperação do campo que ficou no final do ano um pouco desgastado, mas com o empenho dos profissionais, dos funcionários, das pessoas, por exemplo, do seu Zé, já dito aqui pelo Roberto Meire, que empenharam, empenhou muito. E nós conseguimos recuperar o gramado. E hoje está essa maravilha para a gente fazer o lançamento do campeonato de bairro. Eu quero aqui cumprimentar todos os times que compõem esse campeonato, que vai fazer essa beleza de espetáculo para nós. E dizer que aqui, eu considero, a briga não é pelo vencedor. A briga é para apresentar umas partidas exemplares. O esporte é vida, o esporte é educação, o esporte é tão necessário. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É uma diversão. Portanto, aqui, o melhor pode ser no campo o que ganha. Mas o importante é a participação. Portanto, todos os times que estejam, que estão participando desse campeonato, recebam o meu abraço e o meu muito obrigado por vocês fazer essas partidas maravilhosas, que nós vamos acabar assistindo uma, acabamos de assistir uma, e vamos iniciar a outra partida agora nesse instante. O que eu quero dizer para vocês, pode contar com o prefeito Carlinhos Barbosa para a realização desse e dos demais campeonatos. Quero aqui mandar os agradecimentos à Rádio Cidade e também ao Aguinaldo Barbosa, que sem a liga tornaria humanamente possível a gente realizar um campeonato. A liga é fundamental para a realização. Embora este ano a prefeitura está realizando, mas sem a liga a prefeitura não conseguiria realizar esse gigantesco campeonato, que é o campeonato de baio. Liga Esportiva de Tomarina, o meu abraço, o meu muito obrigado. E eu quero aqui agora declarar, que está aberto nesse exato momento o campeonato de baio de Tomarina. Um forte abraço a todos vocês. Muito bem, tivemos então aberta a abertura oficial do campeonato de baio de Tomarina. Obrigado. 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 Obrigado.